Fala rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí rapidinho pra falar com vocês Que... Motiva porque que eu tô afastado Eita, desculpa aí, tá sendo caro Vou sentar aqui Motiva que eu tô afastado do canal Por conta do... Do brejal que eu tinha, que é o antigo papacapim, né? O famoso papacapim E eu... Já acabei passando já faz umas semanas aí Pro meu vizinho, então ele tá aqui na frente Mesmo o vizinho que eu falava Que tá cheio de passarinho Que não deixava o Zagat fazer a muda Eu acabei passando Então é por isso que eu tô sem fazer vídeo Tô sem pasta Sem conteúdo pra fazer Dei meio que uma sumida Aí por conta disso Hoje Por isso que eu tô fazendo vídeo pra postar hoje Hoje quinta-feira agora, ó O horário ali, ó Vou mostrar aqui pra vocês Pra ver que eu não tô mentindo Olha o horário Seis e seis Tá? Então agora é seis e seis Quinta-feira Pra dizer pra vocês que eu fechei um Um negocinho aí Vou Buscar um antigo pássaro do canal Não é o Zagat, tá? Vou não, ele já tá vindo Que eu fechei o negócio hoje Ele tá vindo Vai chegar aqui em Santos Sábado de manhã Quem acompanha o canal mais antigo Sabe qual é o coleiro Naja Naja ficou comigo pouco tempo Ele não ficou muito tempo Eu acho que eu puxei ele na roda Uma vez só Cantou pouco Acho que chegou a dar quatro cantos Na marcação dos quinze Ele passou bem Nos dez Nossa, eu não lembro agora Tem que puxar os vídeos antigos dele Pra ver Ele passou legal nos dez Mas só que nos quinze Deu só quatro cantos Aí parou Aí depois eu acabei não puxando mais Porque eu fiquei puxando mais o It E deixei ele de lado Foi na época que o Zagat foi pro criatório Do amigo meu Do Fabrício Do ECS Baixada Santista Aí eu É, foi nessa época É que tem que lembrar Porque faz muito Faz um tempo já Aí eu deixei o Zagat no amigo meu Pra poder mexer com ele e com o It Aí eu puxei ele uma vez só Acho que foi uma vez mesmo Com a certeza que foi uma vez só E mesmo assim ele finalizou com quatro cantos É um passarinho rápido Muito rápido Ele chega a passar de 30 a 32 por minuto Tem vídeos dele aí Pra quem quiser ver Eu vou estar deixando também já um vídeo dele na descrição Ele com um de cada lado Só pra vocês terem noção da velocidade dele E ele tá vindo Então eu tive que fazer esse negócio Por conta de Não ia pegar mais pássaro Mas eu falo Pô Tô sem conteúdo Tô sem fazer vídeo pro pessoal E não posso deixar o canal parar Tem aí Graças a Deus E graças a vocês Muito obrigado Já de agora Tá com 69 mil Né, inscritos 69 mil e 300 Eu acho Agradeço demais vocês Agradeço demais Então não posso deixar o canal Abandonado São muita gente aí E os poucos que assistem também É pra vocês que eu faço o vídeo Então por isso que eu entrei em acordo com o Zete Que é o que tá com o Sagate hoje lá na Bahia Acabei pegando Fiz um negócio com ele aí Aí ele mandou pra mim hoje Tá saindo hoje da Bahia Acho que saiu na parte da hora do almoço Meio dia Então vai tá chegando sábado Em torno das nove da manhã Aí um amigo meu que vai buscar Porque o cara vai deixar lá em São Vicente Aí um amigo meu vai pegar pra mim E vai trazer Senão eu faria o vídeo Indo buscar Então A partir da semana que vem Vamos ver como ele vai chegar Vou dar um tempo pra ele descansar Vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando que ele chegou E vamos dar um tempo Por conta da viagem Vamos ver como ele vem Espero que ele não sinta muito a viagem Venha com saúde E pra ter conteúdo pra vocês Tá Então Falando de novo Coleiro Israel Não sei se o nome dele vai ser Israel Porque eu fiquei com a plaquinha Provavelmente Vou guardar essa plaquinha Ou uso pro Naja Se o Naja vir sem plaquinha O Naja vai se passar a chamar Israel Vamos ver Não sei Espero que ele tenha mandado a plaquinha E vocês vão acompanhar Do mesmo jeito Israel Se o Israel for pra Pra torneio Que sempre eu vou com um amigo meu Vocês vão tá vendo Eu vou tá fazendo o vídeo dele Achei uma mexida legal pra ele Que foi Quatro da tarde Ele entra na fêmea Oito da manhã Deixa ele cantar durante o dia todo Aí todo dia Quatro da tarde Entra na fêmea E no dia seguinte de manhã Deixa cantar Aí no sábado Como vai pra torneio Precisa um pouco mais gás Coloca sábado Meio dia na fêmea Deixa ele cantar só a parte da manhã Das oito ao meio dia Volta meio dia pra fêmea E só sai no torneio Vamos ver se vai dar certo Que é a mexida Que ele mais saiu cantando bem Quem acompanha o canal viu E quem não acompanha ou não lembra É só procurar uns vídeos atrás Quando eu coloquei as mexidas Numa semana Ele com fêmea E um dia só de fêmea Que é a mexida que eu Vim fazendo com ele E já passei pro amigo meu Que é meu amigo Só vai dar continuidade aí Tá E agora vão tá aí com o Naja Coleiro rápido Bom Cantar bem de cara Vamos ver Espero Não passar antes de ir pra Israel É que meu amigo ficou me perturbando Por conta de Gostou do Israel E eu como Todo mundo já sabe E eu já sei que Eu não posso me apegar mais em pássaro nenhum Mas acabei passando pro amigo meu Tô buscando o Naja Provavelmente Esse meu amigo também gosta do Naja Provavelmente Ele venha ficar com o Naja Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá É isso aí rapaziada Obrigado a todos Fiquem com Deus E acompanhem próximos vídeos Valeu Amém Obrigado.